Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar esse vídeo aqui pra vocês, as gostosuras que a minha irmã faz e comemorar o aniversário dela. Hoje é o aniversário dela, então eu desejo a ela tudo de bom, muita felicidade, que Deus a proteja, ilumine, guie ela sempre no caminho do bem. Vou mostrar algumas coisas aqui que ela fez e algumas brincadeiras. Parabéns Andréia, muitas felicidades, eu te amo, obrigado por tudo. Olá galerinha, tudo bem? Eu vou tirar um pouquinho a minha máscara pra poder conversar um pouquinho com vocês. Eu sou a Andréia do canal Rita de Tudo em Pouco, hoje eu vou estar aqui pra estar mostrando o lugar onde eu trabalho. Eu trabalho numa casa de norte, aqui mesmo na minha cidade, tá bom? E vou mostrar as novidades que tem aqui na loja, tá bom gente? Eu vou virar a câmera, tá? E vou começar a mostrar os produtos, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, que vocês curtem, compartilhem, ative o sininho, assim como eu e a Rita fizeram o vídeo, você será notificado. Bora pro vídeo? Boa tarde meninas, boa tarde meninos, tudo bem? O vídeo de hoje gente, mussarela falsa, é, é, mussarela falsa gente, essa gostosura aqui ó, vocês querem aprender a fazer gente? Tem até o furinho da mussarela, gente, olha que coisa mais linda, então, vamos experimentar? Gente, é idêntico, não tem como falar e não é mussarela, não tem como, olha, é perfeito, uma delícia. Agora gente, vou finalizar com um salzinho por cima ó, um salzinho e vou deixar gente, no forno, vou deixar por 20 minutos, aí eu vou dar uma olhadinha pra ver se vai precisar mais, tá bom? Vou deixar por 20 minutinhos, aí eu tiro e venho mostrar pra vocês essa gostosura, birigela recheada. Uma delícia gente! Então, vamos experimentar meninas, pra ver como que ficou ó, depois que deixei um pouquinho na geladeira, tá? Ó, já tá bem firminha, tá vendo? Vou pegar aqui um pouquinho, olha ó, ficou bem firminho mesmo, gente, olha que delícia. Vou pegar aqui um pouquinho pra experimentar. Ficou lindo, né, gente? Ficou lindo, vamos ver, né? Hummm, ó, aí gente, que delícia. Vamos experimentar? Vou cortar aqui ó. Delícia! Meninas, vamos experimentar pra ver como que ficou essa gostosura aqui? Gente, delícia! Uma delícia! Ó, meninas, depois de frito, tá? Aqui tem um pequenininho de alho, gente, vê se ficou bom, né? Hummm, gente, muito bom! Eu amo bolinho de arroz, receita de hoje, tá, gente? Bolinho de arroz, uma delícia, tá? Então, meninas, depois de frito, ó, eu vou pegar um aqui, ó, vou cortar pra gente ver como que ficou. Gente, dá uma olhada nisso daqui. É uma delícia, gente, a criançada vai amar. Então, meninas, depois de duas horas na geladeira, ó, tá firininho aqui, ó, muito gostoso. Agora eu vou experimentar aqui pra gente ver como que ficou, né? Vamos experimentar pra gente, tá bom? Hummm, gente, que delícia! Ah, gente, tudo de bom! Hummm, muito, muito saboroso! Então, meninas, foi de 25 minutos, já tá frio agora, né? Agora eu vou pegar um aqui, ó, já andei cortando aqui pra vocês verem por dentro aqui, ó. Olha, gente, que delícia! Boa tarde, meninas! Boa tarde, meninos! Tudo bem? A receita de hoje, gente, martinelos, uma delícia! Que delícia! Menina, vou pegar agora uma batatinha aqui. Vou pegar um pedacinho de frango. Vou pegar um pedaço aqui, olha. Isso, né? Tá quentinho. E vamos experimentar. Essa é a costura de gato. Delícia! Ai, gente, que delícia! Derrete na boca! Olha a batatinha, gente! Hummm, pode comer tudo! Boa tarde, meninas! Tudo bem? Hoje eu vou fazer um tour aqui na minha casa, tá, gente? Boa tarde, meninas! Boa tarde, meninos! Tudo bem? A receita de hoje, gente, focada cremosa. Uma delícia! É essa gostosura aqui, gente! Dá uma olhada! Vale a pena pegar a receita. Vale a pena pegar a receita. Boa tarde, meninas! Boa tarde, meninos! Tudo bem? A receita de hoje, gente? É coquinho caramelizado. Uma delícia! Tem a pan de coca aí, olha. Olha que coisa linda! Muito bom, né? Vou pegar um aqui pra comer, olha. Que delícia! Meninas, depois de pronto, espero que vocês gostem da receita de hoje. Essas deliciosas rocinhas. Vamos ver pro grento como tá? Super, super macia! Olha! Tá delícia! Vamos experimentar? Gente! Que delícia! Eu amo! Olha, eu coloquei um pouquinho aqui pra mim. Vamos ver como que ficou. Delícia, né? Gente, derrete na boca. Tem um creminho pro grento? É maravilhoso! Hum! Eu amo! Aí, meninas! Depois de 40 minutos, tá aqui assadinho. Já cortei. Reservei um pedacinho aqui também. A gente começa com a sujeira. Olha, vou pegar com a mão mesmo. Eu quero que vocês vejam. Gente, dá uma olhada nisso daqui, olha. Olha! Gente, olha isso daqui. Eu vou abrir aqui, ó. Isso aqui derrete, ó. Olha! Olha, gente! Delícia, né? Sensacional! Maravilhoso! Olha isso daqui, gente! Delícia! Vou pegar um pedacinho. Aqui, meninas! Vou colocar a saca aqui, ó. Olha! Essa delícia! Peraí assim, ó. Delícia! Vamos ver se tá bom? Ai, que delícia! Ai, que delícia! Ai, gente! Façam! Façam! Que delícia, meu Deus! Que delícia! Eu cortei, ó. Eu cortei, porque segurando o celular e cortando fica um pouco complicado. Aqui, ó. Cortei e dá uma olhada, gente. É maravilhoso! Vale a pena vocês fazerem. É sensacional essa receita. Bolo de batata doce. Que delícia! Então, meninas! Depois, ó. Que eu deixei por 30 minutos na geladeira. Tá aqui, ó. Prontinho, tá? Vou cortar aqui no meio. Pra vocês verem aqui, ó. Ó. Maravilhoso, né? Sensacional! Meninas, eu tô tentando tirar aqui, mas como tá muito quente, eu vou ver se eu consigo tirar aqui. Olha essa cremosidade aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir tirar. Olha isso aqui! Olha! Gente, é maravilhoso! Olha isso aqui! Olha que delícia! Tá muito, muito quente, gente! Olha isso aqui! Que delícia! Então, depois de 30 minutos que eu deixei na geladeira, tá pronto aqui, certo? Agora eu vou cortar pra vocês verem. Meninas, depois de 30 minutos que eu deixei na geladeira, tá pronto aqui. E aí coloquei uma rodelinha de pimentão, um pouquinho de azeitona, só pra dar... Fica bonitinho o prato, né, gente? A receita de hoje é um rapidez. Espero que vocês gostem, gente. Dá uma olhada nessa gostosura aqui. É sensacional! A receita de hoje é essa deliciosa lasanha. Olha que gostosura! Então, a receita foi essa, gente. Bolo napolitano. Prontinho! Decorei! É um prato bem simples, tá, gente? Mas é muito saboroso! Vamos ver se eu consigo cortar aqui. Porque uma mão eu tô segurando, o celular e a outra eu tô cortando. Se eu consigo pegar aqui. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Prontinho, galera. Olha! Que delícia! Sensacional! Então, o vídeo de hoje foi esse, gente. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tá? Costela com batata. Isso aí. O nosso tapulo tá prontinho aqui. Olha que delícia! Muito gostoso! Uma verdadeira gostosura. Aí, meninas! Tá todo picado aqui. Agora eu vou jogar aqui, tá bom? Picadinho por cima. Eu vou jogar tudo por cima. Aí, meninas! Já coloquei tudo por cima aqui. Dá uma olhada. Que sobremesa mais linda, gente! Eu amo esse amarelo! Essa verdadeira gostosura aqui. Porque tá lindo demais! Então, meninas! Depois de pronto, né? Aí, ó! Tá pronto aqui o escabeche. Tá pronto! É isso aí! O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostem, que vocês curtem, que compartilhem, tá? E ative o sininho. Assim como eu e a Rita fizerem o vídeo, você será notificada. E se Deus quiser, semana que vem tem mais. Tchau! Tchau! Eu tô aqui na casa da minha irmã Rita, da Vanessa. Oi! A gente somos as irmãs bonitas do Youtuber! Tchau!